Olá, sou o professor Fernando. Como estão vocês? Espero que todos estejam muito bem. Gostaria de pedir humildemente o seu like, pois com ele valorizo o trabalho que estou fazendo. Se você é novo aqui no canal, peço também que faça sua inscrição. É de graça! E não esqueça de ativar o sininho de notificações para receber todos os meus vídeos. Vamos então para o vídeo? A lição 13, usaremos a figura musical semínima. A sua fórmula do compasso é o C, ou 4x4, no qual representa que teremos por compasso um total de 4 tempos, e a figura que valerá este tempo no compasso será a semínima. A figura semínima valerá 1 tempo. Nesta atividade, você terá figuras com saltos de quinta, ou seja, sempre terá uma relação entre duas figuras uma distância de 5 notas musicais. Na próxima tela, a par de cima o metrômetro e a par de baixo o exercício. Dó, Sol, Ré, Lá, Mi, Si, Fá, Dó, Sol, Ré, Lá, Mi, Si, Fá, Dó, Sol, Ré, Lá, Mi, Si, Fá, E aí 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 E aí